E aí pessoal, tudo bem? Meu beijo hoje todo especial do mundo vai para todas as mulheres, todas as advogadas, todos os estudantes de direito, enfim, toda mulherada que curte aqui a página, o canal do Vida de Advogado, afinal de contas hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em que pese eu entenda e considere que todos os dias são para a gente comemorar o Dia das Mulheres, né? Mulher tem que ser respeitada, mulher tem que ser admirada, elogiada, bem tratada, tá? Eu posso dizer que até hoje na minha vida se passaram grandes mulheres, começando da minha mãe, claro que me deu a vida sem ela não estaria aqui, né? Depois da minha querida avózinha, que infelizmente não tenho mais ela fisicamente aqui comigo, mas que eu aprendi muito. A minha avó, eu estava no quinto ano, eu acho que de faculdade, e ela já dizia que eu era advogado, nem tinha tirado a minha OAB e ela já dizia que eu era o advogado da família, né? Muitas saudades da minha avó, tinha total admiração por ela, minha bisavó também, minha bisavó Ana, né? Que eu gostava tanto e tive a oportunidade de passar bons tempos com ela. Hoje eu tenho grandes mulheres na minha vida, não sou casado, mas eu tenho minha mãe do meu lado, tenho minha irmã, minha irmã, tenho minha outra irmã, tenho minhas irmãs, na verdade, por falta de uma tenho três irmãs, tenho minha sobrinha, né? Tem mais mulher na minha família do que homem, pois é. Mas é isso aí, eu vim aqui mesmo pra desejar um parabéns a todas as mulheres, parabéns pelo dia de vocês, e eu acho que vocês não merecem um dia, não, vocês merecem todos, tá? E eu acho que hoje devia ser feriado, só acho, deveria ser feriado hoje, né? E parabéns principalmente às advogadas, galera que trabalha, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que ajudar o marido, trabalho o dia inteiro, chega em casa e ainda vai fazer comida, tenho amigas que eu sei que penam pra caramba pra manter a família, né? Às vezes o marido tá desempregado e a advogada tá lá trabalhando, ralando pra manter a família toda, são verdadeiras batalhadoras, né? Então, meu respeito, minha admiração, e hoje eu estou até vestido de cor de rosa, porque é uma homenagem que eu quis fazer ao Dia Internacional das Mulheres, tá? Um grande beijo pra todas vocês e muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, com a página e de coração. Muito obrigado mesmo, e vale ressaltar aqui que o maior público da página Vida de Advogado é composto de mulheres, né? Então, ó, eu amo vocês, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!